Termina amanhã o prazo para que as escolas informem ao Ministério da Educação a frequência escolar de fevereiro e março dos alunos que recebem o Bolsa Família. Manter crianças e jovens na escola é um dos compromissos assumidos pelas famílias beneficiárias do programa. O acompanhamento da frequência é feito a cada dois meses para quem tem entre 6 e 17 anos de idade. Os alunos de 6 a 15 anos devem frequentar pelo menos 85% das aulas e os que têm entre 16 e 17 anos no mínimo 75%.